E o repórter Paulo La Salva conversou aqui em Brasília com o Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012 conta com 16 bilhões de reais. Quem vai dar mais detalhes sobre como vai funcionar o plano é o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio. Mais dinheiro, 16 bilhões de reais, agora com taxa de juros de apenas 1% até 10 mil e de apenas 2% nos empréstimos acima de 10 mil. Subindo o teto de todas as linhas de crédito até 130 mil, equivalendo ao mais alimentos. Então é mais dinheiro e melhores condições de crédito de juros para o item investimento. Agora, além dessa questão dos juros serem menores, tem um outro mecanismo que está sendo colocado no plano deste ano, que é uma outra novidade. Qual que é esse mecanismo, Ministro? É a criação da PGPM, o Programa de Garantia de Preço Mínimo da Agricultura Familiar. Agora, o agricultor ou a agricultora podem plantar, sabendo que, na hipótese de uma safra recorde, o governo, através do MDA, disponibilizará já no orçamento de 2011. A presidenta Dilma está encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de lei, alterando o plano plurianual e o orçamento de 2011, colocando 300 milhões de reais para garantir preço mínimo da produção da agricultura familiar. A PGPM é uma grande conquista da agricultura familiar. Então, agora nós temos mais dinheiro, esse mecanismo importante e também mais assistência técnica. É isso, Ministro? É verdade. Além de ter liberado todo o orçamento do ano de 2011 para assistência técnica, nós estamos no plano safra 2011 e 2012, prevendo ampliação para mais 600 mil famílias na assistência técnica. E, além disso, estamos ampliando a comercialização, ampliando os recursos do PAA e, principalmente, abrindo a porta dos mercados atacadistas, através da Associação Brasileira dos Supermercados e das grandes redes atacadistas nacionais e regionais, para que agricultores e agricultoras também comercializem através dos atacadistas privados. Agora, é sempre bom lembrar, a agricultura familiar, ela é um setor importantíssimo da agricultura brasileira. Qual que é a síntese que o senhor pode fazer desse setor para o país hoje? A agricultura familiar, mais do que inclusão social, é inclusão produtiva, produção de alimentos, consolidação do mercado consumidor nacional, garantia de alimentos saudáveis e baratos na mesa dos brasileiros e brasileiras. Somos 24% das terras produtivas, 74% da mão de obra, 33% do PIB rural e 10% do PIB nacional. 70% dos alimentos que vão para a mesa de brasileiros e brasileiras são produzidos pela agricultura familiar. Então, as decisões da presidenta Dilma, o anúncio do Plano Safra 2011 e 2012, consolidam a organização econômica da agricultura familiar como um dos pilares fundamentais do novo modelo de desenvolvimento que garante inclusão produtiva, crescimento econômico e distribuição de renda. Para saber mais sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011 e 2012, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. para conferir steps pela nossa scratchunal cliente do GR ό. para saber mais sobre o Plano Safra 같아요 complete e20es. já disse mais sobre o Plano Safra à克BM Farrak影. para saber mais sobre o Plano Safra da Singh достаточно plan Vamos lá para ver como podemos ver como um emprano felt